Antes de começarmos o vídeo, eu quero te fazer um convite. Quer fazer um mapa astral? Saber tudo sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro? Sua missão de vida, os planetas que te regem ou até mesmo o seu número da sorte? Pessoal, nós vamos fazer uma turma e vamos criar um mapa astral com uma renomada astróloga, tá? E pra você participar é muito simples. Vai no link da descrição, no Fale Comigo, me chama no WhatsApp e fala que quer participar que em breve eu estarei te colocando num grupo de WhatsApp pra quando a gente for fazer o lançamento do mapa astral. Você vai descobrir várias e várias coisas sobre a sua vida, sobre crescimento pessoal, motivação interior, características fundamentais, sentimental, enfim, você vai descobrir o seu eu exterior, tá? E vai ser por um preço muito acessível, porém, são pouquíssimas vagas. Clica aí no link de Fale Comigo na descrição e me chame no WhatsApp. Valeu! Lene Sensitiva, em novas previsões, fala sobre a carta deixada pela rainha, sobre famosos como Neymar e Marquezine. Pessoal, assista até o final que vocês vão entender tudo que a Lene revelou, tá? Peço que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários e roda o vídeo. Canal da Lene na descrição. Boa noite, Lene. Já acabou as férias. Ah, não me lembra não, mas hoje eu atendi com tanta alegria, tanta... Cinei Freire. Cinei atendi hoje com tanta alegria, eu fico com saudade. Quando eu tô de férias, eu fico feliz, só que ao mesmo tempo, eu fico assim estranha. Parece que eu tô cometendo um crime muito grave. Elípio, como que é aqui? Elípio, é isso? Acho que é isso, mas eu sei que é Elisângela. Vamos de delegado Palumbo, 1.500, vamos que vamos. Tamo junto e misturado. Tá querendo destruir nossa amizade, só que essa amizade aqui não é de milhões, não. É amizade verdadeira. Meu amigo delegado Palumbo... A minha amizade com o delegado Palumbo não é amizade de milhões, não. Nossa amizade é amizade fraterna. É amizade de irmão mesmo. Não temos o mesmo sangue, mas temos a união maior, que é o respeito um pelo outro e o caráter. 1.500. Tô com você e não abro. Não preciso agradecer não, delegado. Você sabe que eu tenho carinho por você. Você sabe que se você não fosse tudo que eu acredito, eu jamais daria meu voto a você. Eu jamais falaria pro meu público, vote 1.500. Jamais. Eu sei o homem que você é, você é íntegro. E já falei. Cadê? Não tem uma investigação de corrupção, né? Porque não é corrupto. Todos que são corruptos, pra mim, é cidadãozinho. Porque tá tirando da boca daqueles que colocaram lá no poder. Igual hoje eu tava vendo um cara minha lá, um senhor já de idade, catando coisa no lixo pra comer. Eu vi no centro daqui hoje, eu falei, gente, Tanto político podendo fazer a mudança nesse país. E a maioria entra lá só pra encher o bolso, pra comprar mansão de milhões, entendeu? E o povo brasileiro se ferrando na vida. É muito triste isso. Mas quem pode mudar isso somos nós. Somos nós. Exatamente. Deputado federal, delegado Palumbo e todo o pessoal de São Paulo, entendeu? Toda a região de São Paulo, Sorocaba, Osasca, Campinas, tudo. Vocês todos podem votar em delegado Palumbo. Todos, todos, entendeu? Não é só a capital, é a redondeza também. Tudo, tudo. Vamos que vamos. Gente, nós temos que fazer nosso encontro, todo mundo junto. Agora aonde? Nós temos que dar um jeito. Porque eu sei que Sorocaba fica longe pra São Paulo. E a maioria mora mais próximo de São Paulo do que de Sorocaba, não é? Nós vamos ter que ver um espaço aí em São Paulo pra gente se reunir. Todo mundo. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Aqui em casa não cabe todo mundo, não, Cleitinha. Ei, Cleitinha, se controla. Aqui em casa não cabe todo mundo, não. Não cabe. Tem que ser um lugar muito grande pra caber nós tudinho. Não cabe. Te garanto que aqui não cabe, não. Minha casa é pequena. Eu tenho vontade de conhecer Minas Gerais. Eu nunca fui, não. Esse Antôme das Letras é em Minas Gerais, né? Eu nunca fui lá, não. Eu tenho vontade. Gente, me responde bem que uma coisa, que vocês sabem de tudo. E eu como não fico muito assim vendo o site das fofocas lá e cá, e de lá e de cá, por causa de questão de trabalho, também cuidar da casa, que eu sou humana também. Como esse negócio que estão falando aí, que a rainha Elizabeth deixou uma carta, aí estão falando que essa carta é pra abrir não sei quando e é com segredo da juventude. Teve um povo aí que fez uns previsão aí, uns previsão, vou dizer logo assim, dizendo que nessa carta o conteúdo é contendo não sei o que da juventude, é isso? Porque eu não entendi nada, falando que ela deixa o segredo da juventude. Foi isso mesmo? Só pode abrir em 2085. Moio, não vai ter essa geração pra abrir essa carta. Não vai ter, de jeito nenhum. Se é que essa carta realmente, né, for pra 2085, se não for pra recente, né, pros outros que ainda estão aqui abrirem, lerem. Pô, falando em segredo da juventude, a gente faz umas previsão mais, mais firme. Segredo da juventude, sério isso, né? O que ela deixou de escrito, instruções, instruções, como ela governou tão bem, o que ela fez. É quase que um livro que ela deixou escrito, pra que se inspire e faça da forma dela. Ela morreu amada por muita gente, é isso que ela quer que vá passando, vá passando, só isso. É só isso. Não tem segredo da juventude. Falaram que ela comia criança, comia assim, né, os recém-nascidos que morriam, eu, hein? Meu, o povo criou umas ideias meio birutas. É sério, é sério. Já, como é? 2085, já pensou? Não tem nem lógico. 2085, não tem mais nenhum de nós aqui. Do jeito que nós estamos fazendo com o planeta, será mesmo que alguém acredita que a gente chega em 2085? O que a gente está fazendo com esse planeta? Vocês estão sabendo o que está acontecendo na Antártida, né? Que está derretendo lá um gelo. E isso vai causar muita coisa ruim. Por quê? Porque a humanidade não respeita o planeta, não respeita a natureza. E a natureza é a natureza. Enfrentar a natureza é a pior tolice que alguém pode cometer. É igual alguém construir um barco gigantesco, gigantesco, achar que ele é o maior do mundo, vai entrar no mar e ele nunca vai afundar. Entendeu? Com a natureza não se brinca. Com a natureza não se brinca. E ela vem aguentando, vem aguentando. Esse ano vocês já viram como foi, né? 2023, a natureza não vai ser nada caridosa. Porque a gente também não é caridoso, né? Porque a gente só fala, nossa, mas pra que uma ignorância dessa da natureza? Mas a gente fala, ué, mas como eu sou também agressor da natureza, né? Está na hora da gente pensar, né? Culpar a natureza é muito fácil. Reconhecer o desmatamento, as invasões que a gente vem fazendo em meio à natureza. Isso aí ninguém fala, né? Não, o mundo ele não vai acabar. As pessoas elas têm essas ideias, né? Que vai cair um meteoro e destruir o mundo. Não. Não, não é assim não. É nós mesmo que estamos se destruindo, entendeu? Não precisa de meteoro não. A própria humanidade está se destruindo. O planeta com a gente é uma coisa e sem a gente ele é outra. Imagina esse planeta sem humano. Se ele já é lindo, mesmo tendo um humano sacaneando ele, imagine sem a gente a paz que os animais teriam, não é? Eu fico pensando nisso aí, um planeta sem humano, né? O tanto que seria lindo só os animais. Porque o humano, ele simplesmente destrói tudo. Tudo, tudo. Não tem uma luz forte no céu. Eu vejo sempre à noite, porém, não aparece estrela. Não tô falando, eles ficam camuflados. Gente, alienígena tem uma tecnologia que nós não vemos nem onde entra. Mas nós se julgamos na soberbice, né? De ser os maiores, os maiorais. E não é. Não é de jeito nenhum. Nós não temos 10% da tecnologia deles. Eles entram dentro da sua casa e saem. Não dispara alarme, passa a sua porta, você nem vê. Entendeu? Então, eles são a evolução. A gente não. A gente tá, né? Mais pra quem tá desevoluindo do que evoluindo. Vocês não acham? Eu acho isso. Que a humanidade já era pra estar bem evoluída em pleno século XX. E a gente não. Não. A gente, em vez de evoluir, tá decaindo. Eu tava vendo também. Agora, eu vou entrar no que vocês gostam, né? Porque é o que vocês gostam. Na questão dos famosos. Eu vejo um barraco muito grande na vida da Juju Salimenez. Vai ser bem parecido com o que ela passou no antigo relacionamento dela. Uma confusão bem grande. Bem grande. A Juju, ela é bloqueada no amor. Enquanto ela não passar por desobstrução, ela nunca vai ser feliz no amor. Tudo que vem é passageiro e cheio de confusão. Então, é isso. Juju, fica esperta, viu? Esse teu relacionamento aí vai acabar numa confusão grande. Foca na sua carreira. É o melhor que você vai fazer por você mesma. Esse cara não é o cara da sua vida. E esse relacionamento, ele vai acabar. E eu vejo através de confusão. Aí, pra quem diz que já acabou, que não tem mais volta, que eles vão se envolver e casar com pessoas diferentes, tá enganado. Bruna Marquezinha e Neymar já fizeram seus encontros de alma. Já tem um encontro de alma deles. Muito abraço, muito choro, muito pedido de perdão, principalmente da parte dele. Clamou muito o perdão dela, abraçados, choraram muito. E muito beijo. Neymar e Bruna estão mais perto de voltar do que o que vocês possam imaginar. Qualquer dia desse que a gente tá abrindo a internet, tá lá. Ela vai dizer, não, é bom, cheguei. Ou da forma carinhosa que ela chama ele. Vai ter essa volta. Uma volta bem forte, com direito a pedido de casamento. É assim. E essa fazenda, hein, o povo tá me mandando uns links aí. Ô trem pesado. Não parece mais aquela fazenda, né, que era tão boa de assistir, tá esquisita. O povo tá tudo, tudo meio que perturbado, tudo com energia pesada, tudo carregado. Bem estranho, bem estranho. Vai rolar altas confusão, expulsão de um homem e expulsão de uma mulher. O barraco ali vai ser é feio. Barraco grande, grande, grande mesmo. Vai ser uma briga bem esquisita. O delegado Palumbo tá aqui também. 1.500, 1.500, gente. Me ajuda aí, me ajuda a ajudar ele, que ele me ajuda muito. Vamos que vamos. São Paulo, Osasco, essas regiões aí tudinho. Vocês podem votar em delegado Palumbo. Nesse eu confio, tá bom? Fazenda está muito negativa, demais, 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 agressiva. Sabe? É tudo pela mídia, né? Mas é vocês mesmo que dão esse suporte, né? Porque se a pessoa age de boa fé, vocês não gostam. Se a pessoa é agressiva, tem um monte de seguidores. Se não faz barraco, não tem audiência. É complicado, né? Tanta coisa saudável, né? Pra se assistir, coisas pra evoluir a mente. Eu não assisto mais. Fazenda, Big Brother. Só recebo as mensagens e vou, né? Falando. Eu fiz a previsão do Arthur Aguiar e foi o campeão da Fazenda. Arthur Aguiar que deveria cuidar da energia. Aquele menino, ele tá com a energia muito turva, muito inveja, muito olho gordo em cima. Por isso que ele desapareceu, não fluiu. Esse povo tem que entender quando tá em evidência, tem que ficar mais protegido ainda espiritualmente. Porque vem inveja mesmo, vem baque, que não tem jeito. Arthur Aguiar vai ser pai? Continuo fazendo essa previsão que sim. Eu fiz essa previsão antes dele entrar no reality show também, né? Que ele seria pai. Exatamente isso. Tem muitas grávidas chegando aí. Umas famosas aí que vão anunciar a gravidez. Tem bastante. Cláudia Raiz tá grávida aos 55 anos. É, eu vi. Eu vi. Ah, também tem uma previsão de um jogador famoso, já jogou fora do Brasil, voltou pro Brasil. Eu vejo um escândalo na vida dele. Mais um de outros que já ficou lá atrás, né? Eu vejo que a atual dele vai descobrir uma traição. Isso vai pra mídia. E dessa traição vai vir uma criança. Sei não se essa moça vai aguentar esse baque, não. Teve muita polêmica na vida desse jogador e vai vir mais essa daí. Aonde é a atual vai descobrir uma traição e dessa traição vem uma criança. Desse jeito. Vai ser desse jeito aí. O babado vai ser forte. Mas é aquele negócio, né? A lei do retorno, ela... Bom, amigos, deixa a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Ative o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela pra você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual pra se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente. Inclusive já foi citado no Guinness Book. O Livro dos Recordes. Vidente Rodrigo Tudor. Um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.